Gravando diretamente do celular para o YouTube, começando mais um vídeo sem pausa. E aí mulher? Gente, hoje é aniversário do Vag. Eu estava muito mal, passei a noite muito mal. Muito, até agora de manhã. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu fiquei muito mal. Aí agora de tarde que eu melhorei, então eu estou providenciando aqui um lanchinho da tarde. A gente vai comer um cachorro quente sozinho. Olha aqui, fez batata-baroa. Vai ser de batata-baroa e um camarão que eu vou fazer agora. Vamos fazer juntos. Vamos começar aqui com alho e cebola refogados no azeite. Tudo no azeite, a gente tira a fonte, a barulho mesmo. Que é para poder aproveitar. Eu triturei aqui para ficar mais fácil. E aí você deixa dar uma refogadinha. Eu acho que eu vou botar um pouquinho mais de azeite. Bota, 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 mulher. Porque ficou pouco. Essa receita eu nunca fiz. Eu já fiz com peixe, com camarão nunca. Vamos ver. Mas eu tomo uma boa receita. A gente está muito chique, mulher. Olha, Carol queria eu estar mal fazendo dois pudins. Eu fiz dois pudins, gente. Olha que legal. Dois pudins. Tem pizza que a mais tarde a gente vai comer. Sabe que meu aniversário sem pizza existe, né? É, na verdade a gente vai tirar o dia para ficar comendo. Comendo. Hoje é dia de comer. Hoje é dia de comer. E aí a única visita que a gente permitiu foi a mãe do Wagner. O quê? Pede para a vovó. A única visita que a gente permitiu foi a mãe do Wagner também. É, a minha mãe não. Ele é peru único. Minha mãe já tem 75, tadinha. Ela é bem de saúde também. Está de máscara, tudo direitinho. Está de máscara, pode vir engraçado. Bom, vamos lá. Aqui, ó. O alho e a cebola já deu uma dourada. Agora eu vou colocar tomate picadinho. Aí você vai colocar o tomate picadinho. Vai dar uma refogadinha. Para pegar esse sabor. Eita, Lelê. Só um pouquinho. E aí, deixa eu ver se está tudo ok. Tá. É, não está usando esse aqui? Esse, mulher. Ou tu quer usar o de manjericão? O de manjericão ali na porta da geladeira. Quer que eu pegue? Quer. Deixa eu pegar. Bote aí nos comentários, me parabenizando, por favor, né? Que eu sou demais. Comprei até um Red Bull, só para tomar um Red Bull, para ficar animado. Não, Red Bull está em uma semana. Está em uma semana, é. Agora, vamos colocar aqueles pimentões. Eu coloquei pimentão verde, amarelo. Colorido, colorido. E vermelho. Ai, meu Deus. Dizem que para fazer um bom peixinho, um bom camarão, Eu deixei aqui, gente. Queimando ali, amor. Você tem que, ó. Hum, meu Deus. Colocar tudo isso. Vou dando uma refogadinha. Agora, vou deixar fogo médio. Vou botar mais um pouquinho de azeite. Isso eu estou fazendo no olhômetro, tá, gente? Mas sempre que eu boto, eu não boto muito. É mais um fiozinho. Só para poder não deixar queimar. Pai, ainda não coloquei nada de sal, tá? Eu vou colocar. Ai, vou contar uma coisa. A Carol acordou mal. Aí, vou animar para fazer as coisas. Aí, a Carol foi fazer as coisas. Quando começou a fazer as coisas, um prato caiu no pé dela. Foi um corte profundo, assim. Foi pequeno, mas profundo. Sangrou, né? Sangrou muito. Quer dizer... Que legal, filho. Filma aí, mãe. Estou filmando. Calma aí. Esse aqui está construindo uma cidade, né? Uma cidade que está construindo? Que legal, cara. Deixa eu mostrar o gatinho para vocês, porque tem que sempre mostrar o gatinho. Mostrar onde ele está. Ele gosta de ficar ali perto, ali, da saída. Porque bate um ventinho por baixo. Vou deixar ele dormir. Está dormindo, está dormindo. Aliás, a Sara está à minha irmã, ela folgada. Mãe, hoje é feijão, arroz e ovo, hein? Não é com esse cheiro. Não é com esse cheiro. Aí, ó. Oi, voltei. Vamos colocar aqui, então, um molho de tomate com cogumelos. Cogumelos? O que é isso, senhora? Vai virar frutos do mar isso aí, quase. E aí eu coloquei bastante aqui, ó. Vou colocar mais um pouco. Vou colocar tudo, gente. Pegar água aqui, ó. É o aniversário na quarentena. Só vem sem comer. Viu? Quem aí está fazendo aniversário também na quarentena? Já fez? Conta aí pra gente. Esse vídeo está sendo gravado direto do celular. Já vai entrar direto no YouTube, sem pausa. É aquele vídeo realidade. Quem sabe, mais tarde, a gente não faz outro assim, hein? Podia ser dose dupla de vídeo hoje. Ah, a gente vai fazer dose dupla. Fechou. Dose dupla de vídeo hoje. Então aqui, ó. Botei o tomate. O extrato de tomate, na verdade. Ainda não vou apurar o sal. Eu vou deixar só ele pegar um gostinho. Aqui, tá? E só pegar um temperinho. Aí eu vou colocar algumas coisinhas que eu gosto, que é... Pimenta. Porque as crianças não vão comer, tá, gente? É, o João, ele é alérgico a camarão. Não, eu acho que nem é bom. Nem é bom, nem é bom, nem é bom. Vou botar um tequinho de orégano, assim, só um soprinho. E a gente só descobriu porque a gente estava no rodízio japonês. Ele provou. Ele queria comer um pedacinho. Aí chegou em casa, ficou muito mal. Então botei um pouquinho de pimenta, um pouquinho de orégano, manjericão. Essas coisas eu não vou colocar porque vai entrar no final, né? Salsa cebolinha coentro. Ai, meu Deus. E aí eu já vou deixando aqui, ó, pra pegar esse sabor das coisas. E aí, aralelo, não é isso? O que que tu vai fazer, mulher? Já temos aqui o leite de coco. Já temos aqui o coentro cortado. Eu vou pegar aqui mais esse coentro de salsa cebolinha aqui pra cortar. Que já tá lavadinho, vocês me olhem. Então vai ser o tempo de eu cortar pra agilizar ali o restinho. Olha, gente, eu tô muito mais... Tô muito, cara! Gente, vocês já fizeram essa receita? Se alguém já fez, me comenta ali. Como é que foi? O que que você fez de comprimento? Se é assim que faz? O que que você faz diferente? Às vezes tem algum toque que você faz aí diferente? Que eu vou poder agregar aqui na próxima, né? Ai, quase cortei na unha. Quase cortou, olha aí, amor. É, menina, ele é para uma unha. Poxa, essa minha sanguinha. Eu cortei meu dedo esses dias aí. Gente, o Wagner cortou o dedo real. Real, sangrou muito. Até hoje eu tomei baleate dela. Bom, ó, aqui já apurou o sabor. Como é que é? Já apurou? Já apurou o sabor? Já apurou o sabor. A gente vem com leite de coco. Jesus. Eu nunca coloco ele todo. Eu boto meio assim, ó. E vou dosando, né, amor? Porque eu acho que é melhor. Cara, mas é 200ml, né? É a linha. É, é a dose. Vai aderendo, meu Deus. O leite de coco dá. Tudo que tem peixe com leite de coco é tudo. Gente, leite de coco é tudo de bom, amor. Eita, senhor amado. Olha o cheiro, meu Deus. Ai, cara. E aí agora, eu vou pegar aqui o camarão. Imagina isso aqui, rapidinho. Isso aqui com leite de batata barua, gente. Agora eu vou pegar aqui. Não, vai, senhora. O camarão. Vou pegar essa... Pega aí, por favor. Coisa aqui. O camarão que já ficou aqui temperadinho já há um tempinho, algumas horas. Vou colocar aqui. Eita, galera. Meu Deus. Camarão, eu já comprei assim, tá, gente? Não temperado. Mas ele é semi-cozido, já descascadinho. E tava até barato pra camarão, né? Tava 39, né? Esse aí, né? É. Não tava tão caro, não. Bom, colocamos aqui. Ai, meu Deus. O que que é isso? O camarão valeu. Eu te amo. Quem é assim que nem eu, hein? Que desesperado pra comer essa comida deliciosa. Ó, o importante é você sempre dar uma mexidinha. E agora a gente vai ter que deixar aqui, dando uma cozinhadinha, né? Pra ele apurar o sabor e ficar tudo certinho. Aí eu já vou colocar primeiro esse punhado. De salsa e cebolinha. E aí depois eu coloco o do coentro. O coentro. Gente, o cheiro tá espetacular disso. Tá, né? A gente vai ter que apurar o sabor agora do sal. Aonde tá tirando essa palavra apurar? Ai, amor. Dei vendo uns vídeos chiquitudo ali. Uns mestres de cozinha que falam meio italiano. E eu fiquei meio com essas coisas de chique, né? Na cabeça. Bem, eu vou pegar aqui uma colher. Vou deixar seu bago, né? Afinal de contas é aniversário dele. Calma que eu queimei minha língua também. Esqueci. Calma aí, me dá mais, me dá mais. Ainda não provei. Falta o sal, né? Acho que falta o sal. Mas espera que eu não consegui provar bem, gente. Deixa eu... Ah, tá gostoso, hein? Falta mais um pouquinho de leite de coco, ó. Acho que talvez um leite de coco, né? É. E bota um pouquinho de extrato vermelho também, pra dar um... Esse? É, o que que tu acha? Só um pouquinho. Porque como aquele é de cogumelo... Isso, aí, 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 foi, foi, foi. Eita, Lelê. Eita, eita, eita. E foi muito bom acertar o sal. Tarefa do dia, ser feliz. E foi muito bom acertar o sal. E foi muito bom acertar o sal. E foi muito bom acertar o sal. Isso, aí, vai dar um... Tá perfeito também. Não bota muito sal, porque a batata varoa vai dar todo um... Isso, aí. Uma combinação com esse molho, né? Vamos ver. Agora ele tem que pegar o sabor do camarão. Fecha. Trampa. Tá bom? Tampa agora e deixa um pouquinho, né? Vamos ver o arroz? O arroz já tá pronto, senhora. Eu tô ali, meu pé, no Danone. Danone aqui? Ih, meu Deus. As crianças pegaram o Danone e sujaram ali. Realidade, 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 galera. Realidade da vida do ser humano. Tô, o arroz. Prontinho. Glória a Deus. Deus é muito bom. Maravilhoso. Vamos, senhora. Esse é o momento, ó. Uhul! Tá falando com você. Ah lá, minha mãe tá lá no telefone, olha lá. Sabia que minha mãe agora tem um relacionamento aí, ó. Tá com o Jorge. Ah lá, 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 o Jorge. Da igreja, hein? Pelo menos é da igreja. Tem que pedir pra mim autorização pra namorada. Será? Tá rindo, tá rindo. Tá rindo, toda feliz, olha lá. Não, tá rindo de medo. Eita. Peraí, hein. Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar um paninho, né, pra... que empalhe a mesa. Aqui fica meus produtinhos de beleza. De beleza, de beleza. Da casa. Olha aqui, pra vocês verem que é real, ó. Olha aqui. Tadinha, ela tem essas dores, cara. Acho que às vezes é até espiritual, sabia, gente? É, amor. Porque não é possível do nada ouvir umas dores assim. Deus do céu. Tá repreendido. Aí. Eita, meu Deus do céu! Eu vou pegar de olho pro camarão não ficar borrachudo, que eu vou começar a ficar louco. Ah, é? Então já deixa agora em... Só o molho. Em fogo bem baixinho. Olha ali, a mesa... Falta uns cinco minutos aqui pra acabar, aí, mulher. Cinco minutos pra acabar. O que eu tenho que arrumar essa mesa? Olha lá, o Lu... Não mostrei o Lu aqui, não. O Lu que tadinho. Olha lá, o Lu aqui. Olha lá, rua! Ah, eu tô brincando. Não, eu tô brincando. Hã? Vamos com o cachorro, cara. Vamos com a atividade. Ah, eu vou falar aqui do vizinho. O vizinho foi fazer cachorro quente hoje, querendo tirar onda comigo? Cachorro quente? Não. Fazer churrasco hoje pra tirar onda comigo, olha lá. É, fazer um churrasco. Mal sabia ele que eu tô comendo camarão, né, mãe? Fala pra ele. É, eu, hein? Chupa, vizinho. Chupa a samã. É, eu, hein? Próxima vez eu vou fazer caviar. O que é isso? Bora, sim, bora. Gente, eu vou contar os relatos da Carol. Essa madrugada foi tensa demais. Três horas da manhã, ela já chorou. Chorou de soluçar, já pedindo desculpas. Já no teu aniversário tá triste. Tô assim, tô doente. Tô sentindo muita dor, desculpa. Eu mando quem acompanhou o ano passado, sabe que eu fiz surpresa pra ele. É, ela sempre faz surpresa pra mim. Mas não precisa de surpresa. Tendo comida gostosa, pode... Eita, quase. Precisa me dar nada. Luquinho, tá lá o Luquinho. Peraí, gente. Tô quente de entrar e pegar um banho. O que que foi, Patinho? Que isso, senhora? Aqui, ó. Vamos mostrar fotinhos de... Caroline Lima. Olha aí, Caroline Lima fazendo bolinho na casa dela lá. Olha esse cabelo, olha só Jesus, hein? Como as pessoas mudam, né? Olha. Cadê? Que isso, eu vi. Olha o meu cabelo de olho, cara. Olha a Carol com o pai dela lá. O Paulo Roberto. Carol dormindo no colinho do papai. Olha lá, mais uma Carol lá no canto, ela fazendo agazarra. Tem um garoto aqui olhando pra ela. Que que é isso? Tá melhor do que eu. Só não tá aqui. Que aí? Vamos ver o que ela tá fazendo? Posso ir lá, rapidinho? Vamos ver o que minha mãe tá fazendo. Ih, que isso? Só nos grupos, aí. Há dois meses atrás, minha mãe não sabia mexer no controle remoto da TV. Minha mãe não sabia nem ligar a TV. Hoje ela já sabe mexer no WhatsApp. Hoje ela me mandou um áudio de seis minutos de manhã. Quando eu fui ver, não era pra mim. Era pra minha tia, ela só mandou pra mim errado. Segura. Segurei, mulher. Tem mais um braço, irmão. Gente, eu acho que não vai dar. Não, dá pra botar mais tempo. Pode botar, a gente bota uns 25 minutos. Mas tem coisa pra caramba pra fazer. Não, mas a gente faz pra segunda parte do vídeo. Ou depois, ou deixa pra... Vem cá, velho. Vem cá. Ai, meu Deus. Os carosetes não vão querer sair do vídeo. Cara, não posso cantar essa música não. O direito autoral do YouTube vai tirar a nossa monetization. Esses sonsos. E eu também ouvindo mais nada. Então, eu não tomo nada. Luque, como é que é? Olha o gatinho quietinho ali, cara. Olha, gente. Te amo, mulher. Esperi um também, não falou. Tá vendo? Eu também te amo. Acho bom. Tô chato, né? Hoje, eu tô ansioso. É bom fazendo esse vídeo que aí ela apressa a comida também. Foi a mãe das intenções. Aí ela o quê? É bom que tu apressa a comida fazendo o vídeo. Sai mais rápido. Eu acho que tem ação de um levecólogo. Por quê? Não dá pra dar levecólogo no celular, amor. Ou vai direto, em nome de Jesus. Então, vamos finalizar. Não, dá pra ir mais, amor. Vai. Bota pelo menos um pratinho. Isso aí. Eita, gente. Só que eu tô achando meio ralo, né? Eita, meio aguado, né? Será que botar um creme de leite não rola, não? Deixa eu ver. Não, amor. Tá ralo, não, vidinha. Pelo contrário. Prova com camarão. Ah, mentira. Tá fazendo isso comigo. Calma que tá quente, hein? Tá? Espetáculo. Com uma batata baroa. Top 3 das comidas que você mais gostosa fez. Ah, por quê? Qual é o top 1? Miojo, tô brincando. Ó. Dona Sissi, do WhatsApp. Sissi do Edson. O Edson. Gente, eu tô aparecendo uma... Doida. No próximo vídeo eu podia também, porque eu vou cortar meu cabelo hoje. Ó. Salon Line, meu amor. Vou cortar meu cabelo. Então tu vai fazer meu cabelo mais tarde, hein? Tá bom. Vamos filmar? Vamos. Fechou. Então vamos fazer o seguinte. Vamos ficar também muito longo, com calma. É. Calma. Tá estressado lá. Já tá? Já tá? Não, gente. É porque eu tenho muita coisa pra fazer. Então o que a gente vai fazer? Eu vou filmar o pratinho depois. Pro vídeo de mais tarde. Aí eu vou botar o resto do complemento do vídeo que a gente vai fazer. Eu cortando o cabelo. Tudo isso. Fechou? Manda um beijo aqui, mulher. Fechou, meninas. Mulheres do meu Brasil. Muito obrigada pelo carinho que eu tô comendo, gente. Porque daqui a pouco é três horas da tarde. A gente já vai almoçar. Tudo por conta de eu ter ficado doente de ontem pra hoje. Mas assim, me desculpem. Eu queria ter feito um vídeo super especial ontem. Super especial hoje. Mas se eu ficar nessa adrenalina de não parar, não parar nunca, não me permitir descansar, acontece isso. Acumula, né? Elas te amam, mulher. Elas entendem. Elas sabem. Elas são de casa. Beijo. A gente volta daqui a pouco, hein? Beijo. Morram de inveja no nosso prato. Ha, 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 ha. Ué.